E aí, time bonito, como vocês estão? Quem fala aqui é o seu pirata favorito, o Prodeciro. Se você conhece o nosso canal, você já conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like aí que você sabe que o vídeo vai vir quentíssimo. Se esse aqui não é o seu primeiro vídeo do canal, você já tá aqui, ó, vendo o segundo, o terceiro pá, você já sabe que é bom o conteúdo, clica aí e se inscreve, mano. Você sabe que você vai estar aqui semana que vem de novo, entendeu? Então já se inscreve aí pra você receber a notificação e não perder nenhum vídeo, beleza? E hoje eu vou estar comentando com vocês cinco coisas que vão mudar a sua vida na produção, cara. São cinco coisas que, se você se atentar, vão mudar completamente e imediatamente a qualidade da sua produção. Outra coisa que vai aumentar o nível da sua produção imediatamente é o evento que a gente vai fazer dia 8 de junho, a Cozinha do Bounce, aqui no canal. Ele vai rolar dia 8 do 6 às 19 horas e ele é 100% online e 100% grátis, galera. Eu e o Garu vamos passar altas visões de jogo que a gente queria ter tido quando a gente começou na nossa jornada. Inclusive, se a gente tivesse tido quando a gente começou, a gente teria chegado onde a gente está bem mais rápido e com bem menos dor de cabeça também. Então se você quiser mudar a sua jornada na produção musical, clica aí no link na descrição, se inscreve e a gente se vê lá. E sério, galera, aplicando essas coisas que eu vou falar pra vocês, vai mudar imediatamente a produção de vocês. São coisas que, tipo, se alguém tivesse me falado no começo da minha jornada, talvez eu não tivesse demorado tanto pra encaixar. O que são os diferenciais que vão aumentar muito a qualidade e a probabilidade dos meus beats serem usados? Vamos pra primeira coisa que vai mudar a qualidade dos seus beats imensamente. A seleção de timbres. Pra exemplificar a seleção de timbres, galera, eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus primeiros beats aqui. É um momento um pouco vulnerável, eu admito. Por mais que isso me deixe um pouco ansioso estar compartilhando com vocês isso, eu acho que primeiro vai ser muito legal porque muitos de vocês vão ver que vocês estão no caminho certo, saca? Porque isso mostra pra vocês que todo mundo tem que começar no começo, cara. Não importa qual o nível de cicrano, de fulano. Cara, todo mundo começou da estaca zero. Todo mundo teve que abrir a dó pela primeira vez em algum momento. Então, vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês. Esse não é o meu primeiro, primeiro beat. Esse é o primeiro beat desde que eu comecei a organizar os meus trabalhos, né? Tipo, organizar tudo arquivado de forma sistematizada. Mas, enfim, dia 8 de maio de 2017, irmão. Então, vamos lá, time. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, galera, esse foi meu primeiro beat desde que eu comecei a organizar, né? Meus beats. Vocês veem, cara, que ele tem uma sonoridade... Parece alguém que produzia música eletrônica escolhendo timbres pra produzir trap. Ou alguém que não tem acesso a timbres bons pegando o que tem no PC pra juntar e fazer um trap. Então, logo de cara, você sente que o nível não é tão alto assim pelas minhas escolhas da época. As escolhas dos sons que eu escolhi e os sons que eu tinha acesso até. Às vezes você tem um gosto interessante de timbres que você vai escolher, mas você não tem acesso a esses timbres. Então, tudo isso leva a um beat com uma sonoridade mais ou menos assim. Uma sonoridade meio amadora, de certa forma. Enquanto o projeto abre, eu vou te mostrar alguns outros beats aqui, dos meus primeiros, né? Vamos lançar esses cinco aqui. Você vê que nem são só os timbres de bateria, né? São os timbres até melódicos, a harmonia, né? Que estão meio batidos, assim. Que não combinam tanto. Olha essa caixa, Mike. Essa parte, ó. Não por nada. Muito quente. O que tá bom aqui é a ideia. A ideia tá ótima. Seleção de timbres tá um cocôzinho, sacou? E por quê, galera? Por causa de uma das duas dicas que eu vou dar pra vocês sobre seleção de timbres. Que é, use timbres que combinam com o gênero que você tá produzindo. Eu tava tentando produzir aqui um beat de trap, só que eu só tinha acesso e eu só entendia de timbres de música eletrônica. Então, esse beat aqui todo foi feito provavelmente com baterias do Cashmere Volume 1 aqui ainda. E você também vê que os timbres melódicos, né? Os instrumentos que eu escolhi, os synths que eu escolhi, são todos de música eletrônica. Então, aqui tem o Nexus, aqui tem o Silent. Porque eu não conhecia as outras coisas. Eu não sabia que Kontakt existia. Inclusive, mesmo se eu soubesse, meu computador não ia rodar Kontakt. Então, galera, essa é a primeira de duas dicas que eu vou dar pra vocês sobre seleção de timbres. Escolha timbres que combinam com o gênero musical que você vai produzir. Principalmente quando você tá no começo da sua jornada. Depois, cara, quando você já tem um gosto mais refinado, você já entende um pouco mais sobre seleção de timbres. Aí você começa a misturar timbres de outro gênero, você começa a fazer uma parada mais mistureba, assim. Mas enquanto você ainda tá construindo a sua noção de timbre, escolhe timbres que combinam com o gênero que você quer trabalhar. Isso vai deixar o seu som muito mais profissional e muito mais coiso. Então, eu abri aqui, galera, o projeto do meu primeiro beat. E essa dica que eu acabei de falar pra vocês tá completamente exemplificada aqui ao inverso, né? Você vê aqui que eu tô usando um top kick de trap, só que do cashmere. Ou seja, é provavelmente pra um trap mais eletrônico. Um 808. Também do pack do cashmere. Completamente absurdo. Snare também aqui do cashmere. Tudo do cashmere, pô. Eu não tinha acesso a mais nada. Hayat do cashmere. Então, tipo assim, por mais que as paternes sejam, entre aspas, normais e coesas, a sonoridade delas não combina com a estética. Muito estranho. Então, por exemplo, galera, vamos pegar aqui os hi-hats. Eu vou mudar aqui as coisas das quais eu ainda tenho acesso, galera. Esse projeto é muito antigo. Vamos pegar aqui meu drum kit, o underdog 2. Vamos colocar esse hi-hat aqui no lugar daquele. Vamos pegar esse snare aqui, mano. Vamos colocar um snare de trap. Agora vamos pegar aquele airwake. Vamos lá no underdog 1. Vamos colocar umas pins aqui. Tá, tudo bem. O airwake vai bater num lugar meio estranho. Vai bater aqui um pouco agudo, né? No sol sustenido. E vou pegar um kick aqui também, de trap, sem ser o eletrônico, tá ligado? E a batera agora tá soando assim. Olha essa mix, mano. Por mais que ainda não esteja bom, galera, vocês sentiram que fez diferença. Os timbres combinam mais, a estética que eu tô trazendo faz mais sentido pra proposta que eu tava querendo trazer aqui, que era um trap dark. E com isso, galera, eu vou fechar essa primeira ideia sobre sessão de timbres. Escolha timbres que tem a ver com o gênero que vocês estão trabalhando. Segunda coisa, tenha timbres bons. Mesmo que você escolha timbres que tem a ver com o que você tá trabalhando, às vezes esses timbres não têm uma qualidade muito boa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui alguns dos meus beats antigos de novo. Vou pegar esse aqui, ó, Cobain. Vamos abrir esse projeto aqui, galera, meu beat de número 23. Galera, antes da gente dar uma atenção aqui pro projeto, colocar o beat aqui em MP3, porque com certeza não vão ter várias coisas aqui no projeto. Um beat interessante, galera, mas vocês veem que o que é interessante é a ideia. Ele não chegou no potencial dele muito por causa da minha escolha de timbres. Você vê aqui que minha escolha tá um pouco melhor do que o beat anterior, né? Aqui já é o beat de número 23. Aqui eu já vi um pouco mais tutoriais. Tô dando uma aprofundada. Tô até brincando um pouco aqui com o Pan já. Tô escolhendo timbres mais coesos. Timbres que tem a ver com trap, né? Você vê que eu tô usando aqui muita coisa, ó, do Lex Luger. Ainda tô usando um pouco de coisa do Cashmere. Ó, um open hat aqui do Boomin. Aquele drum kit clássico que geral tinha da Razor, do Metro Boomin. Tô até usando umas coisas aqui ainda de música eletrônica agora, do Gator. Coisa de tipo de produtor de dubstep e de várias outras coisas. Ele também produz trap, mas esses drum kits que ele fazia aqui eram muito mais pra música eletrônica do que qualquer outra coisa. Mas é isso, galera. Vocês veem, mesmo eu escolhendo timbres um pouco melhores, eles ainda são timbres meio, tipo, genéricos. Timbres de kits grátis mal curados, saca? Porque tem kits grátis bons, galera, sabe? Nessa época que eu não tinha ideia de onde achar eles e o que necessariamente era um timbre de qualidade, né? Qualquer coisa que tinha o nome de algum produtor um pouco maior, assim, independente do timbre que fosse, eu já achava que aquilo era bom. É aí que entram produtores como eu e outros produtores que vocês confiam, galera. Que fazem drum kits, que constroem drum kits e disponibilizam eles e vendem eles pra vocês. Se você gosta de uma sonoridade de um produtor específico e você sabe que ele ou ela construiu um drum kit, eu recomendo você ir atrás e investir nesse drum kit. Não precisa ser o meu, cara. Não precisa. Qualquer produtor, produtora que você gosta da sonoridade, tá ligado? Vai atrás, vê se tem um drum kit. Isso, por exemplo, é bem diferente de eu achar um drum kit na internet que é supostamente do Southside. Não, você tá indo ali direto na fonte pegando um drum kit de alguém que você confia de uma sonoridade que você gosta. Então é isso, galera. Fica aqui o meu apelo pra vocês mandarem mensagem pros produtores e produtoras que vocês gostam e perguntar pra eles, vocês têm drum kit, galera? Vocês estão vendendo algum drum kit? Vocês têm algum stash que vocês curaram e tal? Que isso vai fazer toda a diferença pra vocês também na questão da seleção de timbres. Agora vamos, galera, pra segunda dica das coisas que você não deveria fazer, cara. Que é lotar o seu beat de coisa. Eu já falo isso há muito tempo aqui nesse canal, eu vou continuar falando e eu vou falar pra sempre. Menos é mais. Não adianta lotar o seu beat de milhões de coisas, cara, e acabar que o beat não vai ter espaço pro artista. Obviamente também depende do seu intuito. Se o seu intuito é só ter um beat muito legal pra você mostrar pra galera, você quer ser um artista, um produtor que só mexe com instrumentais e não quer mandar pra ninguém, tudo bem. Agora, se você é um produtor que você quer enviar os seus beats pras pessoas rimarem em cima, cantarem em cima, vocês precisam se atentar e focar muito nisso. Eu vou mostrar pra vocês aqui um beat que eu fiz, eu acho que em 2020. Ele é um beat bem legal, eu gosto dele, só que vocês vão perceber que ele é saturado de coisa. É muita perk, é muita pá, e a melodia já tem muita parada também. Então, galera, eu abri aqui o projeto, não tem nenhum dos timbs da bateria, não tem nenhum sample aqui. Então eu vou substituir os timbs, galera, pelos seus respectivos propriedades. Então, tipo, rim, open hat, eu vou colocar um rim e um outro open hat, beleza? Então vamos escutar a bateria agora, galera. Eu acho que tem muita coisa acontecendo aqui. Tem um snare e um clap tocando ao mesmo tempo, o que é normal, mas não é necessário. O clap tá fazendo uma pequena variação aqui, mais outro snare fazendo umas contrapartidas ali. Um rim que só bate em um momentinho ali pra fazer uma contrapartida com esse clap aqui em cima. Então, tipo, meu Deus, sabe? Então, galera, se fosse pra eu modificar isso aqui com a cabeça que eu tenho hoje, uma cabeça ciente que eu preciso deixar espaço pro artista, eu faria, por exemplo, algo assim. Deixaria mais simples, deixaria só esses open hats aqui. E o hi-hat tá um pouco louco, galera, eu senti, mas eu acho que ele tá até de boa na vibe. Mas enfim, tirando aquelas poucas coisas, já faz uma diferença muito grande. Até porque esse hi-hat aqui tá fazendo muito trabalho percussivo, né? E aqui, por exemplo, a gente podia fazer uma variação onde a gente adiciona esse segundo snare. Por exemplo, achei demais esse ramo aqui, sacou? E mesmo assim, eu mudaria o snare de alguma forma. Eu faria talvez isso, talvez eu tirasse aqui. Então, tipo... Já deu um pouquinho mais de espaço também. Então, isso, galera, são pequenas coisas que vão fazer toda a diferença. Vamos ouvir um beat agora que tem muito espaço. Um ótimo exemplo disso foi o beat que eu fiz no tutorial anterior, agora há pouco, né? Sobre beat estilo Kai Black. Vamos escutar ele, galera. Olha o tanto de espaço que esse beat tem, cara. Pra rimar isso aqui, pô, é dois tempos. Esse beat aqui tá facilitando a vida do artista, cara. Quando você sente que tá faltando algum instrumento... Ah, tá faltando alguma coisinha pra completar esse beat aqui, mano. Vou procurar outra perk. Vou procurar outra pá. Não, cara. Fica de boa. Muitas vezes, e provavelmente, o que tá faltando é a voz do artista. Um instrumento que você tá sentindo que tá faltando seria uma voz. Então, se você acha que tá faltando alguma coisinha ou outra no seu beat, tá tudo bem. Se só tá faltando essa uma coisinha ou outra, é sinal de que talvez já seja a hora de você parar, exportar e ir para o próximo beat. Agora vamos para o terceiro tópico. Menos é mais, agora focado em mixagem. Uma coisa que eu costumava fazer muito e que eu percebi quando abri o projeto do meu primeiro beat, é que eu costumava fazer coisas tipo assim. Como eu não escolhia timbres muito bons, eu fazia muito isso aqui, ó. Por exemplo, esse timbre aqui já tá ótimo, tá perfeito. Você não precisa fazer nada nele. Eu costumava pegar porque os timbres eram ruins. E eu achava que eu tinha que consertar eles. Eu achava que eu tinha que colocar um fast dist pra puxar ali um pouco mais de harmônicos, um pouco mais do high-end pra deixar mais visível na mix. Porque não tava batendo, então vamos colocar a distorção. No hi-hat eu vim aqui, ó. Aí eu, putz, aquele vídeo do Metro Boomin, eu vi que ele coloca o free reverb. Só que eu não entendi o porquê. Eu não entendia o contexto que ele tava querendo criar ali. Eu só pensava, cara, o Metro Boomin coloca reverb nos hi-hats dele. Então adivinha o que o Bonitão aqui vai fazer. Eu vou colocar reverb em todos os meus hi-hats independente do contexto. É isso que eu pensava. Aí eu colocava aqui, ó. E achava que eu era o próprio Metro. Eu já tava com um... Hi-hat assim em todas as tracts. If young zero doesn't trust you, I'm gonna shoot you. É isso que eu tava pensando na minha cabeça. Aí quando você vê, você já tá com um air-weight... Estourando, estranho. Um hi-hat que tá lameando o seu beat todo. E ainda por cima você fala, putz, mano, sei lá. Por que que meu clap não aparece que nem o clap dos caras e tal. Aí coloca o Renaissance X aqui. Porque você viu em algum lugar que ele deixa o teu clap aparecer mais na mix. Uau! Agora meu beat está batendo redondo. Não, galera. Muitas vezes você só tá escolhendo timbres ruins. Eu quero deixar claro aqui, galera, que eu tô falando sobre uma mixagem de beatmaker. Eu não tô falando de mixagem de engenheiro de áudio, galera. Porque se você não entende como funcionam esses plugins, essas ferramentas... E você vai implementar ela no seu beat, achando que isso vai salvar o seu beat... Você só vai estragar ele mais ainda, sacou? Uma coisa que, por exemplo, o engenheiro de áudio... Uma pessoa que estudou exatamente a arte da mixagem... Conseguiria aplicar de uma forma consciente. Então, galera. O que que eu tenho pra falar pra vocês? Menos é mais a mix. Você não precisa colocar compressão no seu heroíte, mais distorção... Equalizar o high e, tipo, aumentar o low pra caramba... Porque, tipo assim, não tá aparecendo na mix. O que você precisa é escolher timbres melhores e nivelar os seus timbres melhores, galera. 90%, eu arrisco até dizer 95% da mixagem de beatmaking... É só nivelação. Volumes, galera. Vamos tirar tudo isso aqui, cara. Não precisa de nada disso. Vamos simplesmente nivelar isso aqui de forma mais consciente, cara. Pronto. Acabou. Tudo bem que eu já exportei a maioria dos timbres no nível bom de usar, né? Por isso que eu não precisei nem mexer direito aqui. Muita gente tá perguntando, inclusive, nos comentários... Caraca, mano. Qual plugin você colocou no seu heroíte? Nada. Zero. Zero coisas. Eu só nivelo bem as minhas baterias. E com isso a gente fecha a terceira dica. Menos é mais mixagem. A quarta dica, galera, é heroíte fora do tom, mano. Não faça isso de forma alguma, cara. Tenha noção se seu heroíte tá dentro ou fora do tom. Porque isso é uma das indicações mais facilmente percebidas e rápidas de se um produtor tá num nível legal ou não, saca? Vira e mexe, cara. Vocês veem comentários aí de outros produtores no Twitter. Caraca, o heroíte daquela track tá fora do tom, cara. Tá... Putz, meu Deus. Porque, querendo ou não, é um problema comum. Mas é uma das formas mais fáceis de você ver. Tipo, pô, o cara sabe o que ele tá fazendo ou não. E eu vou passar aqui também duas dicas pra vocês verem se seu heroíte tá no tom ou não. A primeira dica, galera, que eu vou falar pra vocês é usar as notas base da harmonia, da progressão de acorde de vocês. Então, galera, eu peguei o midi aqui só pra gente exemplificar, né, essa dica. Eu vou dar play aqui pra vocês escutarem. Agora vamos retomar aqueles elementos que a gente tinha. O heroíte tá claramente fora do tom. E uma coisa fácil que vocês podem fazer é seguir as notas base da harmonia. Olha aqui. Pega esse sol sustenido e esse mi e você coloca eles no heroíte. Vamos aqui voltar ao heroíte. Ele tá tocando aqui e aqui. A gente tá aqui numa oitava muito baixa, então vamos subir isso aqui. E agora vamos escutar de novo. Beleza, a gente tá no tom e a gente tá seguindo as notas raízes da harmonia. Essa aqui é uma das formas mais fáceis de você saber se seu heroíte tá no tom. Isso aqui vai funcionar, cara, eu vou falar pra vocês 99% das vezes. Vai ter uma vez ou outra onde a melhor nota que você poderia escolher pro heroíte não vai ser a nota mais inferior no acorde, por exemplo. Mas, galera, 99% das vezes essa técnica aqui vai funcionar, beleza? Agora, galera, a gente vai pegar esse mesmo midi e vamos diminuir ele de tom. Vamos colocar ele pra cá. Começando ali em resustenido. A segunda técnica que eu vou passar pra vocês aqui de escolher o heroíte no tom, tem várias outras, inclusive eu quero fazer um vídeo especificamente só sobre isso. Mas a que eu vou comentar com vocês hoje é uma técnica que eu desenvolvi. Provavelmente existem outras pessoas que já fizeram isso antes. Mas foi uma coisa que veio até mim naturalmente enquanto eu produzi. Tava tendo muita dificuldade de escolher as notas do heroíte. Eu já tive muito esse problema. E essa ideia veio até mim naturalmente, sim. E eu gostaria muito de popularizar ela, mostrar ela pra vocês, porque eu acho que pode te ajudar muito como me ajudou na época. Então vamos colocar isso aqui num mixer e vamos colocar um equalizador. A ideia é a mesma, galera. Pegar aquelas notas mais fundamentais da harmonia e usar elas no heroíte. Só que, às vezes, você não tem acesso ao midi. Às vezes, você tá usando um sample. E aí, como que você vai saber as notas fundamentais? Se a coisa já vem em formato de áudio? Tem várias outras formas que eu vou, inclusive, falar com vocês em outro vídeo sobre. Mas o que eu descobri é que se eu fizesse aqui, se eu cortar todo o high-end e só deixar o low, todo o midi também, todo o low-mid, deixar só o low. As notas ficam muito nítidas. As notas base ficam muito nítidas. E a partir daí, eu posso construir o meu heroíte. Sem contar que isso também conta como um treino de ouvido. Você vai treinando o seu ouvido pra você achar a nota certa. Daqui a pouco, você instintivamente consegue pegar a nota. Você sabe se tá dentro ou fora do tom. Se tá meio tom acima ou meio tom abaixo. Então, além dessa técnica ajudar vocês a escolherem a nota certa, ela vai ajudar vocês a treinarem o ouvido de vocês. Tá bom. Aquele midi agora tá em áudio. A gente não tem acesso mais ao midi. E agora a gente cortou aqui, só ouvindo as frequências mais graves. E a partir disso, a gente vai construir o heroíte. Então, aqui é a primeira nota. Vamos até colocar aqui, ó. Pra tocar junto, pra gente conseguir reconhecer enquanto toca. Aqui mantém ainda. Então, a gente vê que desceu. A gente escutou isso. Então, aqui é a primeira nota. Então, vamos ver. É aqui. Então, agora a gente pode, a partir disso, construir um heroíte. Então. E ele está dentro do tom. Sacou? Um erro muito comum, e que eu vejo em várias produções, é o erro de fazer um arranjo sem dinâmica. E um arranjo sem estrutura. Então, muitas vezes a gente pega um beat mais ou menos assim. Tem uma intro aqui. E a intro já está com todos os elementos. E aí entra pra uma parte que a gente não sabe se é refrão, se é verso. Mas também já está com tudo. Mas também já está com tudo. Inclusive, todas as baterias. Aí depois de oito barras, continua com tudo e não muda nada. Aí talvez aqui a pessoa tire uma coisinha ali, mas deixa todas as baterias. E isso acaba criando uma track sem dinâmica. Uma track que em vez de fazer você sentir que tem ondulações, ou seja, sei lá, decaídas, crescidas, momentos de impacto, momentos de tensão, resolução. Em vez de te proporcionar tudo isso, acaba te dando um senso de constância, de neutralidade. Como se fosse só uma camada sonora que não muda durante o tempo inteiro da música. Então agora, em contrapartida, vamos pegar aqui a estrutura, o arranjo oficial que eu fiz pra esse beat. Eu comecei aqui com uma introdução de oito barras. Eu coloquei algumas texturas também. Pra dar uma pequena diferenciação, dar uma vibe diferente pra intro. Peguei a parte que pra mim seria a mais interessante da track, que é essa foto transversal que eu toquei aqui. E coloquei uma oitava abaixo, porque quando ela vem aqui na segunda parte do refrão, ela vem com mais impacto. E aqui ela entra de uma forma mais especial por conta disso. E aí a gente vê também a questão da tirada e recolocada de elementos da track. Então aqui já não tem mais flauta e também não tem o vox. Aqui entra tudo. Acabando o refrão, a gente entra aqui no verso, tá bem mais enxuta a harmonia. Tirei alguns elementos da bateria também. E aqui eu retomei todos os elementos da bateria, mas eu não retomei a falta transversal. Todas essas escolhas que eu fiz criam uma dinâmica pro instrumental. Criam momentos e fica mais fácil do artista rimar em cima ou construir algo em cima. Se você quer entender as três estruturas mais comuns hoje em dia, clica nesse card que eu vou deixar aqui. Lá eu explico como funcionam essas estruturas e como você pode aplicar elas no beat de vocês, beleza? Além da estrutura, né? De quantas barras cada parte da sua música vai ter e da constante tirada e recolocada de elementos na track. Você também pode criar dinâmica, você pode somar ao seu arranjo usando efeitos. Então aqui, por exemplo, tem o hi-hat com o looperator. E quando eu entro no verso, eu deixo ele normal, sem efeito nenhum. E isso também faz muita diferença. Todas essas pequenas escolhas somam e fazem uma estrutura boa. E é isso, galera. Vamos retomar as cinco dicas que eu trouxe aqui pra vocês hoje. A primeira, seleção de timbres. Escolha timbres que combinam com o gênero que você tá querendo trabalhar. Não usa um kick de Future House pra fazer um reggae, cara. A não ser que você saiba muito bem o que você esteja fazendo. Não escolha um pack no Silent de Progressive House se você tá querendo fazer um trap, cara. Segunda coisa dentro da seleção de timbres. Tenha timbres bons. Vai atrás dos produtores que vocês gostam, nos quais vocês confiam. E vê com eles se eles têm drunk hits. Se eles têm algum stash com sons que eles usam. Segunda dica. Menos é mais na produção. Você não precisa colocar milhões de elementos, ter mil coisas acontecendo na sua track ao mesmo tempo. Você precisa deixar espaço pro artista fazer a parada que ele ou ela quer fazer. Você precisa criar um espaço pra pessoa poder cantar, rimar em cima. Senão, a track não acontece. Se você quer ser um artista que só trabalha com a questão instrumental, né? Se você tá fazendo um beat pra ser escutado, só o beat mesmo. Tudo bem. Isso é uma parada. Agora, se você quer mandar tracks pras outras pessoas rimarem e cantarem em cima, vocês precisam estar ciente disso. Vocês precisam deixar espaço pra pessoa. Muitas vezes, quando vocês sentem que tá faltando um elemento ou outro ali, o elemento que tá faltando é a voz do artista. Terceira coisa. Menos é mais na mixagem. Cara, para de colocar distorção no seu airwaves pra ele aparecer na mix. Para de colocar o reverb em tudo sem entender o porquê. Para de colocar com pressão em tudo sem entender o porquê. Retomem. A primeira dica, galera. Escolham timbres bons. A maior parte de uma mixagem de beatmaker é só uma escolha de timbres bem feita e um nivelamento bem feito. Se a sua intenção é mixar como um engenheiro de áudio, essa dica não é pra você. Essa dica aqui é pro beatmaker. Deixa a parte mais complexa da mixagem pra quem sabe fazer. Então é isso. Menos é mais. Quarta coisa. Coloquem seu airwaves no tom. Você ter um airwaves fora do tom é uma das formas mais fáceis de alguém saber que você não sabe o que você tá fazendo. Além da sonoridade ficar horrível porque tá fora do tom, tu vai queimar teu filme, tá ligado? Tu vai virar o cara que, mano, não sabe colocar o airwaves no tom. Então definitivamente utilizem as técnicas que eu trouxe aqui pra vocês hoje, tá? E a quinta e última dica, estruturação. Arranjo. Arranje sua track de uma forma dinâmica, de uma forma organizada, coisa. Isso facilita a criação artística em cima da sua track. Facilita inclusive a escolha da sua track. O artista escolher a sua track. E com isso nós fechamos as cinco dicas. Se vocês aprenderam alguma coisa com o vídeo de hoje, deixa o like aí que ajuda pra caramba. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, perguntas a mais. Inclusive a gente tá sempre lendo, então deixa temas também. Eu vi que muitos de vocês estão pedindo um vídeo de beat estilo goofy. Ele vai vir, galera. Eu vi que vocês querem bastante. Se inscreve aí pra você não perder os vídeos das próximas semanas. Dia 8 de junho, galera, não se esqueçam o evento A Cozinha do Bounce. Eu e o Garu vamos dar altas visões pra vocês sobre produção, dicas, ideias que vão transformar a sua jornada na produção para melhor. O evento é 100% gratuito, 100% online. Só clica no link aí na descrição, se inscreva e eu vou te ver lá, beleza? E é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima.